E olha, Berigui conta a partir de hoje com o segundo centro de hidratação para pacientes com dengue. Os locais estão sendo chamados de dengários. Um fica no pronto-socorro e o outro na UBS do bairro Cidade Jardim. A cidade, gente, está com alto risco de dengue, segundo a avaliação da Prefeitura. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Como é que funcionam esses espaços? Tábuas, bom dia pra você. Becaza Grande, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, funciona da seguinte forma. O paciente que está se sentindo aí meio indisposto, está com sintomas suspeitos, tem que procurar o pronto-socorro aqui de Berigui ou até mesmo ao BSU, mais conhecida como Corujão, aqui na cidade. A partir do momento que ele procurar esses locais, ele vai chegar na recepção, preencher todo um formulário, um cadastro aí com os dados pessoais. Ele, então, vai ser encaminhado pra uma triagem, onde vai ser passado aí por uma consulta com um especialista, com um médico, pra avaliar esses sintomas. E depois, então, ele vai ser encaminhado aqui pro dengário. Eu vou contar pra vocês um pouquinho o que ele vai fazer aqui. Aqui no dengário, esses espaços foram criados justamente pra desafogar os atendimentos aí do pronto-socorro e das UBSs da cidade. É um local especial pra que esse paciente com suspeita de dengue receba uma hidratação adequada. Aqui, ele vai chegar e ele vai preencher esse formulário, essa notificação aqui com os documentos pessoais. Vai informar também pros especialistas se já teve dengue alguma vez, se é a primeira vez, quando que começou esses sintomas. Enfim, todos os detalhes é extremamente importante pra todo esse processo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do ambiente. Aqui a gente tá entrando agora no dengário. Tem muita gente até tirando, tava tirando um cochilinho pessoal, porque tem muita gente desde aqui de manhã. Essa sala, antigamente, Casa Grande, funcionava como uma brinquedoteca. Uma brinquedoteca. E agora funciona como dengaro. São cerca de 15 cadeiras. O pessoal aí tá até cochilando, recebendo soro. E eu vou conversar agora com o pai da Gabriele, que tá aqui desde ontem pra receber esse atendimento. É o Everton. A filha dele tá bem mal, tá aqui do lado. Everton, a sua filha, é a primeira vez que ela tem esse tipo de sintoma? Que indica dengue? Segunda vez. Segunda vez. A gente tá aqui desde ontem, das 8 da manhã. Graças a Deus, a gente foi bem atendido pelos profissionais aqui do Hospital do Pronto Socorro. E tá, graças a Deus, ela tá ótima. A praqueta dela tava baixa. Eles tão cuidando dela, entendeu? Não deixaram ela embora, conforme por causa das praquetas dela. E a gente tá sendo bem atendido. E eu agradeço esses profissionais que trabalham aqui. Como que foi pra você ficar sabendo que a sua filha tava com esse sintoma, mas que tinha esse suporte? O dengaro é realmente um suporte a mais pra atender vocês. Bom, cara, é bom. Graças a Deus o Salmeirão, né, que colocou esse lugar aqui pras crianças, pra ser bem entendidas as pessoas aqui, né, tá? Graças a Deus eu agradeço a ele também. O resultado dela ainda não saiu? Não, ela saiu uma hora da tarde. Você tá aqui esperando na ansiosidade? Ansioso, ansioso. Torce, então, pra que a Gabriele não esteja com dengue, obrigada aí pela sua participação. E agora, Casa Grande, eu vou conversar aqui com o Luiz, que é coordenador da enfermagem, pra explicar pra gente, como eu disse pra vocês, já expliquei como é que funciona pra receber o atendimento aqui. Mas, Luiz, a partir do momento que a pessoa fica aqui esperando cerca de duas horas pra receber esse atendimento, se tá positivo, se deu negativo pra dengue, a partir do momento que ela recebe esse diagnóstico, se sim ou se não, ela tem um acompanhamento a mais, o que que acontece com esse paciente? Ah, esse paciente dá a entrada no pronto-socorro, ele passa pela triagem, né, ele vem fazer a expansão, que é a soroterapia, e são realizados alguns exames laboratoriais, hemograma, né, coagulograma, e após a hidratação, esse paciente é encaminhado pra UBS, né, pra ter um acompanhamento. Na verdade, o diagnóstico é realizado, na verdade, ele vai fazer, vai ser feito uma investigação, né, e a partir daí, vai diagnosticar se ele está com dengue realmente ou não, né. Só pra gente relembrar, quais os sintomas mais comuns que a dengue acaba ocasionando? É, dor nos olhos, né, região retroorbital, dor de, cefaleia, dor de cabeça, é, tem alguns casos que tem dor abdominal, náusea, vômito, né. Cânia, então, muito obrigada pela sua participação. Olha, Casa Grande, hoje, como você disse, além aqui do pronto-socorro, foi inaugurado também o dengário da UBS1, que é mais conhecida como Corujão, o funcionamento lá vai acontecer das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu volto com você. É, aquele detalhe, na verdade, a gente não tem que comemorar a inauguração de dengar, né, na verdade, deveria evitar que tivesse a dengue se espalhando novamente pelas cidades. Um trabalho preventivo, um trabalho ali de bastante investimento, não só na educação socioambiental, como também na prevenção, fazendo arrastões pelas cidades. Já que não tem, né, não conseguiu ser feito dessa forma, não conseguiu evitar a volta da dengue aí, com números ainda maiores que em anos anteriores, aí tem que fazer, tem que apostar em iniciativas como essa. Rio Preto foi a primeira da região a apostar em um dengar, né, um centro de hidratação, e agora é Birigui trazendo essa situação também no Noroeste Paulista. Obrigado pelas informações, Jéssica Tábuas, ao vivo, de Birigui.